Ela manda, não dá até no Twitter Ela liga, mas eu me desliga Baby, tô no estúdio, depois dou uma dica Sou no skater, mas eu tenho mochila Três niggas usam relógios a pilha Pois se já querem comparar Lá está o complicado Rockstar, eu mostrado Eu e o Joe, do iHose Com milhões de seguidores, cadê? Sou free, sem real No cash, no deal O meu como eu Num é tão real No cap, bro No cap, bro No lab, bro No cap, bro E eu ponho em lei com o Kenio dentro do ranch Anel com dois moços na minha falange Nem tem maçóga com nossos fós Mas tipo, tem moçã de lumbans Niggas tão na minha D Bitches tão na minha D Secret de lembra da Mexicana, agora tem Madrid Mas pode ver a minha D Chama bambino Dentro da liga, chamada de nó Se preocupa tanto com o menino Tava em pé de pegar da mochina Com o Kenio, o que é ser depois? Tava em beijora, conta a vida dói Tinha com niggas que tava, tá dói Yo, baby, mama, come to my house Daily, look at my phone She's a milhão do dói Tipo, viva, tô quando eu gostar Tira bolos da carteira, eu sou mágico Tu mama é básico, mama é clássico Tem rabo flacido, tem um vitrágico No meu peito Rolling no meu poço, tá sem jeito Rolling no outro poço, tá sem jeito E a minha resume tá achando a jeito E nós tamamos cagado Todo o lobo tá mantendo a Versace Preparado até pausa amanhã Rimas e lixadas que me fazem Lembrar a própria ideia da Gadan No cap, eu não dá dá Não tô e ninguém no lugar Baby, estão a vir bancar So fresh So real No gas No deal No gap, bro No gap, bro No gap, bro Hold that music No gas, no deal No gas, no deal